Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki Inderatuba, do canal Dicas para Violinistas e também do Estação 4 Strings. Não se esquece, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, assina o canal e assina o nosso canal também do Estação 4 Strings, que está aqui, todos os links estão aqui embaixo. Entra lá, clica, segue, dá essa forcinha se você gostou do nosso vídeo, ok? Essa é uma forma de você retribuir. Bom, vamos lá ir no número 4. Vamos tocar para ver no que eu posso te ajudar. Música Bom, hino de mínimas e semínimas somente, né? Então, de aproveitar o arco, de usar o arco inteiro, certo? Cuidado! Um hino com 4 bemóis, que tem alguns acidentes no meio. Então, a dica que eu dou para você, para segurar a sua afinação, para a sua afinação sempre estar legal, é, mantenha os dedos na corda, tá bom? Mantenha os dedos na corda quando você está tocando, principalmente ali no segundo pentagrama, onde você vai... Mantenha sempre os dedos na corda, não toca assim. Mantenha os dedos na corda, isso facilita os intervalos, facilita você acertar a afinação das próximas notas que vêm. Ok? Respiração bem sutil, frase um pouquinho longa ali, né? No começo, sempre. Então, caminha sempre em direção do final da frase, não toca tudo forte já no começo, né? Não começa tocando já... Não, por favor, ouve a nossa oração, né? Então... Lembra sempre de caminhar em direção aos tempos fortes. Canta, você tem a letra, então pega, canta e veja se cabe aquela... Canta, né? Vê se fica bonito cantar forte aquela frase, aquela palavra, para onde ela está indo. Então, esse é um hino muito simples, muito fácil, mas que é fácil de você tocar mal. Presta atenção nas direções, para onde que é o forte, para onde é o piano, respira bem bonitinho e faz com calma que vai ficar bonito. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Não se esqueça, se você gostou, se te ajudou, compartilha, dá o like, assina o canal, liga o sininho, Estação Forest Rings, Centro Suzuki, Indaiatuba, dá essa força para a gente. Obrigado, até o próximo.